Caminhão desgovernado atinge quatro veículos e deixa três mortos na PR-986, agora, no canal motorista Leandro Ferreira. Um caminhão desgovernado atingiu quatro veículos na PR-986, no contorno sul de Rolândia, deixando mortos e feridos na noite desta sexta-feira, dia 17 de setembro. Conforme a polícia, o atendimento do acidente foi complexo. Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Após o motorista perder o controle da direção, o caminhão passou por cima do canteiro central da pista. Duplicada, atravessou a pista contrária e parou em uma ribanceira, conforme a polícia rodoviária estadual. Com a batida, a carga de milho do caminhão ficou espalhada e a frente do veículo destruída, segundo a polícia. O caminhoneiro morreu no local. De acordo com a polícia, o caminhoneiro dirigia no sentido de Cambé para Londrina. E o caminhão atingiu os veículos que estavam na pista contrária. Por causa do acidente, a rodovia que liga Londrina a Maringá, no norte do Paraná, precisou ser interditada na noite de sexta. A polícia rodoviária estadual informou que as causas do acidente serão investigadas. Os corpos das vítimas foram levados para o IML, Instituto Médico Legal. Aos familiares e amigos das vítimas, os mais sinceros sentimentos do canal motorista Leandro Ferreira. Aos familiares e amigos das vítimas, as 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 vítimas. Obrigado.